Oi Fumazada, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou tentar dar um banho no Revoado, porque o Revoado tá aqui visitando eu. E tá com o pelo grosso, grosso, grosso. Faz o ar que ele toma o banho, vamos ver se eu consigo dar um banho nele. Vem aqui Revoado, vem aqui, vem aqui. Vou mostrar ele pra vocês primeiro, pra não assustar, porque na hora que ele vê a água, é perigoso não querer. Vem aqui, vem aqui. Ó aqui ó, vem visitar. Vem visitar eu, que bonito. Olha só, ele ganhou um irmãozinho, ó. Que bonitinho. Pera aí, olha pra turma lá na câmera, já mostra o irmãozinho dele pra você. Olha lá na câmera, olha lá, eu tenho que falar um oi pra você? Não morro é eu, só que o irmão dele tem ciúme. Ó aqui ó, que belezinho, o irmãozinho dele. O pirulito, bonitinho também. Vem aqui Revoado, vem. A gente mexe com o outro, tá em ciúme. Vem aqui, vamos tentar dar um banho? Vamos tomar um banho? Tá muito surdo demais. Antes de dar um banho nele, gente, se inscreva no canal, muito importante que vocês se inscrevam. Se eu conseguir dar banho, eu não sei, que ele não viu a água ainda. Quem já estiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal, que ele vai touchar mais vinho do celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos ver se vai conseguir dar um banho nele. Eu vou estar com ciúme, quero ver se vai estar com ciúme na hora de tomar banho, né? Vem aqui, deixa eu tentar dar banho de você. Olha, se passa a mão aqui, ó, tá até grosso. Olha, tá sebento. Não pode estar sebento desse jeito, não pode estar sebento. Vamos ver se vai conseguir dar banho nele, deixa eu colocar vocês aqui. Olha, já correu. Vem aqui, venha. Olha lá onde que tá. Deixa eu preparar aqui certinho. Revoada, vem. Ih, tá corrido de mim. Vamos ver se vai conseguir catar ele. Porque ele tá muito esperto demais, porque ele não quer tomar banho. Revoada, vem. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vamos tomar um banho? Vamos. Tá muito sujinho demais. Ó, passar uma aguinha no seu pé. Ó, passar água pra você acostumando. Ó, e tá um dia gostoso hoje de calor. Vou ver se ele vai acostumar com a água, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vamos dar banho. Vem aqui, tomar banho. Tá com medo de tomar banho, gente do céu. O pirulito tá até bebendo a água do banho. O outro vai revoar. Não quer. Você não quer tomar banho, não? Ó, passar uma aguinha devagar, ó. Devagar a aguinha. Pra ele acostumando, né? Senão vai ficar com o pelo grosso. Ai, que gostoso. Um calor desse. Tomar água. Tomar água, não. Tomar banho. Tomar água também, né? Hum, que delícia. Ó, tá deixando. Vamos ver se deixa. Vem aqui, vem. Não, vem, vem, vem. Manda uma banho, vem. Manda uma banho. Hum, que delícia. Tá quase deixando. Ó, o pirulito quer, ó. Você quer tomar banho também? Devagarzinho. Ó, ele tá deixando, gente. Tá deixando. Ainda bem. Não pode. Imagina, ele tá com cheiro de cavalo. Aqueles cavalos que andou no rodeio o dia inteiro. Ah, ele tá deixando moiar. Olha lá, que belezinha. Depois eu dou banho no céu. O pirulito também quer. Agora, como que dá banho em dois cachorros, gente? Meu céu. Imagina quem tem canil. Como que faz? Que bonitinho. Vem aqui, vem aqui. Vem mais pra cá, vem aqui. Vem pra cá, vem. Pra tomar ver o céu. Vem. Ai, que bonito. Pirulito, ó lá. Correu com o negócio. Vem aqui. Ó lá. Aqui. Não. Ó lá, gente do céu. Peraí. Peraí, já pega. Peraí. Não pode. Já peguei aqui. Teve que trancar o pirulito. Ó, devagarzinho a água, hein? Ai, que gostoso. Olha lá, tá deixando moiar. O pirulito teve que ficar lá, ó. Mordeu o negócio daqui. Tá com foguinho. Ai, que delícia. Tá no banho. Que gostoso. Vem aqui. Vem pra cá. Aqui, assim. Ai, que delícia. Deitou aqui, gente. Olha lá. Mais fácil dar banho assim, né? Bair um pouco. Quer até moiar um cachorro desse? Não, não. Levante, não levante. Não levante. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Bonitinho. Gosto de tomar banho. Vem aqui. Não faz feiura. Vem aqui. Vou tomar banho. Moia bem, moiadinho. Pra ficar cheiroso, né, gente? Imagina. Um cachorro que aparece no YouTube. Não tá apresentável. Aqui, ó. Esse aqui é um shampoo. É um shampoo anti-carrapato, anti-purga. Antes de tudo. Peraí. Deixa eu dar banho. Ai, meu Deus. Passar um shampoo. Agora vai ficar com cheiro gostoso, né? Que lindo. Um cachorro viçoso que toma banho. Nossa, tem que passar sim o shampoo. Não tá pegando nem shampoo, coitado. Ah, agora vai pegar. Ai, que delícia. Na patinha também, com cheiro de cheetos. Eu não sei se eu tô lavando certo, mas... Lavar no pescoço também. Se alguma cadela for beijar o pescoço dele, tem que tá cheiroso, né? Olha lá, patruma, aqui, ó. Que revoada aqui, ó. Olha lá, patruma, vê que você tá feliz tomando banho. Nossa, pra esse shampoo cheiroso, acho que até eu vou tomar banho com esse shampoo. Revoada não tem carrapato, não tem purga, gente. Ah, ele gosta que faz assim, ó. Você gosta? Olha, fica quietinho pra tomar o banho dele. Hum, que delícia de banho. Vamos passar mais água. Pra dar uma ensabuada, né? O que que foi? Ah, vai ficar louco de cheiroso agora. Hum, que delícia. Fica pra cá agora. Pra ele molhar o seco na frente. Espera aí. Vai ficar bem bonitão, né, gente? Hum. Ele vai ficar com o pelo bem brilhante. Pra sabar um pouquinho de shampoo só. Espera aí, espera aí. Vem aqui, vem aqui. Parece que a primeira vez não pegou bem. Eu não sei se cabeça do cachorro a gente lava também, gente. Acho que tem que ter varinha na cabeça, né? Senão ele vai ficar triste. Ligar o esguicho bem devagarinho. Espera aí não assustar com o esguicho. Vem aqui. Já termina, já. Aí, olha. Ai, que gostoso. Olha lá. Ai, que delícia. Que delícia. Olha, ele não tá com medo do esguicho. Não vou deixar moer a sua ouvida. Não vou deixar. Espera aí. Ai, que belezinha. Hum, que cheiroso. Agora é só passar o condicionador, né? Espera aí, espera aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Espera aí. Agora esse daqui, ó. Fica com o pelo bem brilhante. Ai! Um pelo macio. Ai, que gostoso. Gente, condicionador de cachorro cheira melhor com o condicionador da gente, parece? Não tem nem marca. Tanto que ele mordeu. Vem aqui. Isso, fica aí. Ó, pra ter uma vez tomando banho. Olha que belezinha. Ó. Só um pouquinho de água agora, ó. Só pra repassar. Ai, que delícia. Agora vai ficar bem cheiroso. Tá vendo o tamanho que eu me sinto lavando um cavalo? Ó, pode passar a mão na água e limpar a carinha dele, pra não assustar. Que gostoso. Toma um banho. Tá quase terminando já, ó. Só pegar a água, ó. Só limpar assim, pra não assustar. Nem sei se é assim que lava o cachorro, gente. Mas eu acho que ele tá limpo. Agora eu acho que tá limpinho. Tá limpinho agora? Deixa eu ver. Ai! É a melhor parte, né? Olha lá, ó. Rebada, olha lá. Olha lá, que delícia. Se esfregando. Olha lá. Se esfregando tudo agora. Venha. Venha. Que bonitinho. Olha lá, o pirulito veio também, ó. Acho que o certo é dar um banho no pirulito também. Não pode deixar escapar. Se não, eu fico um cachorro sujo e um cachorro limpo. Pirulito, vem. Vem. Vamos tomar um banhinho também? Ai, que bonitinho. Isso aqui é mais fácil. Vamos tomar banhinho? Ó, vem aqui. Ó, o Rebada correu? Comer dar outro banho? Não vai tomar outro, não. É só pirulito. Ó, o Rebada tá esperto lá, ó. Devagarinho, ó. Pera aí, pera aí. Devagarinho. Só pra acostumar com a água. Agora tá um só ardido aqui. Ó, só ardido. Aproveita. Ó, só pra acostumar. Ai, que gostoso. Tem que ficar os dois cheirosos, né? Como que o irmão tá cheiroso ou tá pedido? Não. Ai, não escape. O Rebada tá lá dando risada dele. Ai, que delícia. Essa aguinha, ó. Ó, já acostumou também, ó. A minha roupa tá um retame. Tá uma mistura de cachorro com shampoo e condicionador e suor. Pera aí que eu vou passar o shampoozinho. Vai ficar bonito que nem a brilheta da Chiquinha. Ó. Vamos passar o shampoozinho. O bom que nele rende. Tem que aprender a dar banho enquanto é novo. Porque depois que cresce. Daí não deixa, não. Ai, que delícia. Vamos repassar. Pera aí. Pera aí. Vamos repassar. Hum, quer tomar banho? Disque. Olha lá pra turma da câmera. Pra dizer, eu ser tudo moiado. Olha lá, ó. Lava a carinha. Olha lá. Lava a carinha. Dá uma repassada. Agora passar o condicionador. Fica cheiroso também que nem o irmão dele. Agora é só repassar que tá pronto. O bom que hoje o sol tá bem ardido. Não precisa passar uma toalha. Nem seca se esfregando, se pulando. Se chacalhando. Agora se fosse cachorro peludo de raça. Daí não adiantava. Tinha que levar no pé de choque. Daí não tem o que fazer com o cachorro. Prontinho, olha. Hum, tá cheirosinho também. Prontinho. Já pode se esfregar. Vai lá. Tô tomado banho já. Agora não quer ir embora mais. Acostumou. Acostumou a tomar banho? Acostumou? Não quer ir embora mais. Vai lá. Esfregar agora. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham gostado de conhecer o irmão do Revoada. O Revoada tá ali. E outro dia eu volto aqui brincando com isso pra vocês verem. Que vocês gostam dos cachorros, né? Que embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal, fubá. Fica louco de feliz. Olha lá. Os dois estão de banho fresquinho agora. Banho tomado. Um se enxugando no outro. Estão louco de feliz. Que bonitinho os dois. Que belezinha. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonito. Que bonitinho. 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 Tchau, tchau.